Bora, moço, lasca logo esse negócio e solta a pancada aí, por favor Só tão esquecendo de trazer minha carteira de Broadway E meu link de conhaque, não tá aqui ainda, viu? Como é que é o nome da banda, porra? Ninguém vai falar não, é É o rei da cacimbinha, chegou pra brocar nos paredão LASCA! Isso aqui é sucesso demais, moço As novinhas não vão se dar Ostentação de verdade Desde a época do Cruzeiro, moço Vamos embora Bar novinha aqui do baile Eu vou mandar pra ela Bar novinha aqui do baile Vou mandar pra ela Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça Que quer mandar as cadelas Oi, cachorro Manda pras 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 cadelas Agora pode solar aí, moço Sola aí, por favor Puxa, jorubéba Mete o dedo no solinho Vai Eu não tô nem aí pra nada não, moço Hoje E lá em São Paulo E lá em São Paulo eu era tenuco Nós dizem bagaça mesmo Como é que é, vem Vamos lá E pras cachorras aqui do baile Vou mandar pra ela Cachorras aqui do baile Vou mandar pra ela Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça Que quer pegar E pras cachorras aqui do baile Eu vou mandar pra ela Cadê os cão de raça Cadê os cão de raça Agora vem, vai Vai Oi, cachorro Manda pras cadelas Oi, cachorro Manda pras cadelas Eu gostei desse cachorro Eu achei o mais forte do maneiro desse cachorro Oi, cachorro Manda pras cadelas Oi, cachorro Manda pras cadelas Oi, cachorro Manda pras cadelas Catita Produções Por favor, locutor Liga o número aí Por favor, o número Locutor Locutor, liga aí Por favor, vai É o 041-77-9822-0468 Muito obrigado, locutor Ei